Música Bom dia meninas, meninos, outros Achei que estava gravando, mas não estava Bras Bras Pila da puta Foda, caralho Desculpa o palavrão Bic, 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 bic Não adianta Todo dia nessa rua é merda Para de andar por aqui, sua porra Valeu galera Abraço, até o próximo vídeo Abraço, até o próximo vídeo